A notícia agora vem da Câmara de Vereadores que deve passar por mais uma reforma, dessa vez o objetivo é mexer no telhado, trocar as poltronas, também trocar os armários, trocar uma série de coisas lá no plenário do Legislativo Municipal. Vamos dar uma olhada na reportagem aí. Depois de uma grande reforma que custou 1 milhão e 300 mil reais, agora um edital foi publicado para a substituição das poltronas do plenário. O edital prevê o valor máximo na licitação de 87 mil e 900 reais. Por outro lado, o telhado da Casa Legislativa será trocado. De acordo com o presidente Mário Sokawa, há inúmeros problemas que precisam ser solucionados antes da época de grandes chuvas que estão por vir. Antes da reforma, já vínhamos enfrentando muitos problemas em todos os setores, às vezes no plenário, às vezes aqui no gabinete da presidência, outras vezes em outros setores administrativos, principalmente na parte superior que na parte de baixo, como tem laje, então tem menos problema. Mas é objetivo para a gente preservar aquilo que nós gastamos já, mais de um milhão de reais, um milhão e 300 mil, mas não custou a reforma, e nós substituímos todas as paredes por paredes de gesso acartonado. O valor orçado para a substituição das telhas, rufos e calhas é de 335 mil reais. Neste valor, está incluso a mão de obra. A gente faz três orçamentos e faz a média desses três orçamentos para lançar o preço máximo. Aí os concorrentes vão apresentando suas propostas e normalmente dentro desse preço máximo que é apresentado, cai bastante na licitação. Então as propostas às vezes caem 20%, às vezes mais.